A Vigila Santária, nesse momento de pandemia, também continua fazendo suas ações de rotina. Uma delas é essa orientação à população sobre a escolha do pescado durante a Semana Santa. É uma semana que o consumo desses itens aumenta consideravelmente, então a gente está fazendo hoje uma panfletagem, entregando panfletos, com as orientações necessárias para que a população possa escolher da melhor maneira possível o pescado. Eles passaram aqui entregando esses folhetos. É uma ajuda para a gente, que a gente está olhando, está pesquisando, que está mostrando como é que se deve fazer, os peixes que estão vendendo, a gente que tem que estar sempre lavando as mãos com álcool. E é, tá bom. Estou achando ótimo. E até a próxima. Tchau, tchau.